Música 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 De onde vem, pra onde vou De onde vem, não me vou O que já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha meia senhorita Tá, guarda Vai jogar Pra que começar Já sabendo o fim Até paixão Até as esposas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Sempre acabo de envolver Com você Nesse encontro Deu e desiste em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mas não não E eu chegando sempre Como louco Pra dizer Que eu amo você Só o que eu amo você Só o que eu amo você